Alô, alô senhoras e senhores, colono na área e hoje eu estou trazendo para vocês aqui um gameplayzinho bem rápido que eu peguei uma partida em andamento aqui na bootleg e eu queria mostrar para vocês que a minha mira está melhorando, está melhorando bastante, vocês vão ver conforme o gameplay for passando eu também estou utilizando configurações novas de imagem nessa gameplay, como vocês viram no testezinho anterior o pessoal falou que ficou que estava muito escuro e outros falaram que estava muito claro, galera aquele mapa é o mapa mais esfumaçado do jogo logicamente vai ser o mais claro ou o mais escuro, a rateada foi minha em ter escolhido um mapa daquele porte para mostrar uma qualidade de imagem bom, além da minha mira que está melhorando que vocês vão notar, nesse gameplay vocês vão conseguir analisar melhor a imagem de fundo eu gostaria de dar mais alguns recados para vocês, eu ganhei, eu ganhei de um inscrito, William é o nome dele eu vou colocar o twitter dele aqui na descrição, ele me deu Black Ops galera, ele chegou ontem para mim, eu achei que ele tinha me dado a unidade dele não, ele me deu o jogo original, lacradinho na caixinha, eu estou muito agradecido a ele por isso porque como vocês sabem, eu não ia ter condições de comprar games agora, porque a grana foi toda no console e vocês viram ali, killzinho fácil, eu vou pegar esse cara de novo aqui ainda, eu acho que ele ficou bem bravo comigo eu fui o nemesis dele, pena que eu no MW3 não tenho nemesis, como tem no Black Ops vocês podem notar que a minha mira está bem mais estável e como é que eu estou conseguindo isso? eu estou utilizando a sensibilidade bem baixa, mas muito baixa mesmo, eu estou utilizando a sensibilidade no 2 e isso está me fazendo adquirir uma precisão bem maior eu assim que eu estiver jogando melhor, eu vou aumentar a sensibilidade que em alguns confrontos diretos com inimigos, principalmente os aquimbeiros, filhas da puta eu estou perdendo porque eu não consigo virar tão rápido mas isso eu vou adquirindo com o tempo eu não vou dizer para vocês que eu estou ficando positivo em todas as partidas, não porque como eu sou um objetivo, um objective man corro atrás das bandeiras, dos objetivos não é sempre que eu vou conseguir um frag positivo, mas eu não me importo com frag eu já disse isso para vocês quem se preocupa com frag é quem não está aí para se divertir eu ainda não estou postando gameplays ao vivo para vocês porque o meu filho e a minha esposa ainda estão em casa essa semana pois ele está com catapora e eu não gravo com eles em casa, eu prefiro gravar sozinho porque vocês sabem que o que eu faço não dá para gravar com criança perto bom, gameplay terminou só queria mostrar para vocês que eu consegui melhorar um pouquinho se vocês gostaram do vídeo e da qualidade da imagem que está melhor de avaliar nesse vídeo por favor, deixe um comentário e um joinha obrigado tchau 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 tchau